E aí, John, obrigado pela essa vinheta linda pra gente, obrigado de coração. Henrique, meu amigo querido, que me ajuda tanto, Henrique, na nossa editor, tá lá ligadinho pra gente. Um abração, Serginho, parabéns pelo programa. A Priscila, oi Priscila, minha pequenininha linda, que eu amo de paixão, né, também tá ligadinha, gente. Um abraço pra Serginho, sucesso no programa. Patrícia, da Chakra, um abraço pro Serginho, sucesso sempre. Rosane de Olaria, parabeniza o programa. Serginho, você é demais. Beijo para o meu irmão, aquele irmão dela, que não tá no nome do irmão dela, então beijo pro irmão dela. Aqui, deixa eu chamar o seu Arthur. Gente, o seu Arthur é uma figura extraordinária. Ele, desde o início que a gente começou a montar karaokê, o seu Arthur canta com a gente. Ai, velho, teve problema de saúde, sabe, mas o homem tem um pulmão danado. Ô, cumpade Arthur, que ele é pra bater aí, cumpade. Tudo bom, meu filho? Prazer em receber você aqui no nosso... Obrigado, irmão. Você vai cantar uma música pra nós? Uma música bonita pra caramba. Você vai cantar assim que eu tenho certeza que você vai dar show aqui. Vai, cumpade. Vou soltar pra você aqui. Presta atenção aí no serviço. A música que você vai dar show aqui. Corria, meu bem, corria Eu sempre lhe dizia, me importe, me melhor Fala pra ter, fala Você vai me sorrir, meu dia será bem melhor Querida, os erros você vai pagar Entenda, que eu não posso mais lhe aconselhar Eu quero, seu, você foi meu grande amor Sempre os outros, sempre os outros e a gente gostou Eu me sorrir, eu me sorrir assim, meu amor Corria, meu bem, corria A infelicidade que você perdiou Corria, meu bem, corria Eu sempre lhe dizia, me importe, me melhor Corria, meu bem, corria Eu sempre lhe dizia, me importe, me melhor Corria, pra ter, fala Corria, meu bem, corria Você deve sorrir, meu dia será bem melhor Corria, meu bem, corria Eu ainda sou eu, você vai pagar Entenda, que eu não posso mais lhe aconselhar Eu quero, seu, você foi meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria, assim como estou Sempre sorria, sempre sorria, assim de amor Sempre sorria, sempre sorria, assim como estou Sempre sorria, sempre sorria, assim de amor E aí, olha que lindo! Seu Arthur, obrigado, seu Arthur. Essa bolsa, fica lá, senta lá, seu Arthur. Essa bolsa aqui eu vou dar para uma baiana retada, que toda vez que vai para a Bahia, me dá um presente. Faz um presente para mim aqui. Me acompanha aqui, câmera. Isso é assim que funciona, minha amor. Quero ver aqui, baiana, minha amiga querida. Lembrança de você, obrigado pelo seu carinho, tá bom, linda? Toda vez que ela vier para a Bahia, ela traz um negocinho para mim. Deixa eu mandar um abraço para a Fátima. A Fátima é a mãe do nosso querido Fernando, aqui do jornalismo, do esporte. Fátima, um beijo para você, está ligadinho. Falar nisso, Fernando, tem alguma coisa da redação para a gente? Tem alguma coisa, chefe da redação? Então, tá, vamos ver o pessoal da redação. Oi, Serginho! Fala, cupade! Prazer muito grande estar aqui com você hoje, na estreia do seu programa Luau do Sertão. A gente está muito feliz, né, Fernando, de poder estar participando desse momento aí, com o nosso companheiro Serginho, né? Sem dúvida, Serginho, que traz sempre alegria, descontração, bom humor para o seu telespectador, e é isso que a gente precisa na televisão. Sempre tem uma piada, né, Serginho? Sempre tem uma piada, chega na redação, já conta uma piada para a gente, isso é muito importante aí. E a maior parte delas impublicáveis, né? Impublicáveis, com certeza. Agora, Fernando, você sabe por que a gente está aqui hoje, né? Eu faço uma ideia, mas você vai querer falar mesmo? Pois é, não sei porquê, teve uma eleição lá na redação, nós fomos escolhidos por ser os mais palhaços, segundo o pessoal. Engraçado, né? Vamos jogar uma foto. É, eu acho que é engraçado, mas isso não é assunto para a gente discutir aqui, né? Verdade. A gente quer aproveitar essa audiência, Serginho, para falar um pouquinho do nosso Jornal da Luau à Semana, que entra daqui a pouquinho, às seis e meia da noite. E, Fernando, você fez matéria essa semana sobre trânsito, né? Verdade. Inclusive matérias importantes de denúncias que nós recebemos dos friburguenses, não é isso? É verdade. A Prefeitura de Nova Friburgo, sempre que adquire, que compra algum equipamento, alguma máquina, algum veículo, expõe esses veículos, essas máquinas, em frente à Prefeitura. Só que, com o trânsito tumultuado, esse caos que a gente vive no trânsito, muitos veículos, poucas vagas de estacionamento, essas máquinas estão obstruindo algumas vagas de estacionamento em frente à Prefeitura Municipal. E os telespectadores ligaram para cá reclamando disso. E é claro que a gente foi lá mostrar a reclamação desses motoristas. Agora, além disso, no nosso Jornal da Luau, no nosso Jornal da Luau à Semana, e toda a programação da Luau está voltada para o Festival de Inverno de Nova Friburgo. E nós vamos mostrar no Jornal da Luau à Semana, e também vamos continuar acompanhando, porque até o dia 27 tem programação aí para todo mundo. Essa é só uma prévia do que vai rolar aqui hoje. E, Serginho, primeiro, boa sorte para você. É um prazer muito grande participar com você aqui. Você, com certeza, faz parte da nossa equipe de jornalismo. O jornalismo está com o Serginho, assim como o Serginho está com o jornalismo, né? Como sempre esteve, né? De vez em quando, o Serginho faz alguma matéria ou outra lá para o jornal. Como eu falei, sempre com bom humor, né? Um olhar diferenciado que o Serginho traz sempre para a gente. Como você falou, é um grande prazer estar participando desse programa super bacana, pegando carona na credibilidade, na grande audiência do Serginho Ferraz. E nesse carisma que só o Serginho tem. É verdade. Gente, muito obrigada, Serginho, por abrir o espaço aqui para a gente. Angela Pedretti te mandou um beijo. Aposto que ela está aí no seu auditório acompanhando com vocês. E é isso. Muito boa sorte para você e um grande beijo. É isso aí. Daqui a pouco tem Jornal da Luau à Semana e sábado que vem a gente está de volta aqui, não é, Nayara? Sim, a gente está de volta aqui para chamar para o jornal. E lembrando que a apresentação do Jornal da Luau à Semana não vai ser comigo e com o Fernando. A gente só foi escolhido para estar aqui agora. É com Carolina Santana e Abel Martins, viu? Um abraço, Serginho. Tchau, gente. Obrigada. Nayara, um beijo. Nayara, Fernanda. Oi, gente. Angela Pedretti, a família Pedretti, que tem um carinho muito grande por mim, né? Obrigado pelo carinho de vocês. Abel, rapidinho aqui, antes de eu chamar o nosso... Aqui, lá tem um papo com o meu... Esse aqui, ó... É um amigão, gente. Ei, lá tem lá. É um... É isso ou é esse? É uma porção, rapaz. Esse aqui é TV de bacana. É isso ou é esse? Não, esse aqui é só para quem vai cantar, né? É só para quem vai cantar. Ah, é isso minha, para quem vai cantar. Você tem cara de cantor, compadre. Ah, mas eu não tenho, não. Tem sim, compadre. Você está... O pessoal até acha que eu canto, eu só falo mais ou menos cantar, não dá para cantar. Mas ele canta a mulherada na Rádio Sucesso, você é vivo. Às vezes, às vezes. É, gente, tem um programa na Rádio Sucesso há muitos anos. Às vezes. Não me complica, Serginho. Não me complica, Serginho. Não me complica, Serginho. Não me complica, Serginho. E um excelente contador de costas, amigo. Qualquer dia vai contar uns costas para nós aqui. É, a gente vai contar uns costas para nós aqui. Serginho, gente, eu já o conheço há o quê? Trinta anos? Trinta e três anos. Não, vamos falar assim, rapidamente. Serginho é cheio de luz, né? Serginho sempre teve muita luz, já choramos juntos, não é verdade? Nós que começamos no interior, principalmente no rádio, né? A gente passa e passou por muitas dificuldades. Serginho já conviveu com grandes nomes do rádio e da televisão no Rio de Janeiro. Foi muito cedo trabalhar, né, Serginho? Lutou muito, venceu. Tem luz, está fazendo muito sucesso e a gente está torcendo muito por você. Graças a Deus, voltei para casa. É verdade. Tudo mesmo, nós estamos juntos, viu? Parabéns pelo seu trabalho no jornalismo. Obrigado. Obrigado a todos vocês. A Luau TV realmente está fazendo jornalismo com a Ângela, né, Ângela? Ângela, meu amor. Imparcial, objetivo, verdadeiro. E a gente veio com essa proposta, parados aqui pela diretoria da Luau TV. Estamos fazendo isso com muito carinho, com muito amor, para que vocês recebam a verdade em casa, que é o mais importante. É isso, Serginho. Valeu, compadre. Tamo junto. Um abraço de sucesso para vocês, Serginho. Valeu, meu irmão querido. Obrigado. Valeu. A gente manda um abraço. Lando Costa, pode chegar, Lando Costa. Edite de São Geraldo. O programa está nota mil. Serginho, manda um beijo para o Castro. Ô, Castro. Castro é um mil querido. Júlio, lá de Rio Grandino. Abraço para Serginho. Desejo tudo de bom para você. Marina, mãe da Marise. Oi, Marina. Um beijo para você da Vila Amélia. Beijo, Serginho. Muito sucesso para você. Vanilda de Olaria. Muito sucesso para você. Obrigado. Vocês continuem ligando para o 2522-5154. Manda um abraço para quem vocês quiserem. Meu amigo querido, Lando Costa, pode chegar com paz. Cadê o microfone do lado de Costa? O microfone dele, o chefe está passando no microfone. É emprestado, viu, compadre? Gente, Lando de Costa é um amigo muito querido, um excelente compositor. E toda vez que a gente faz qualquer programa de rádio, qualquer Café com Brô, eu, o Lando de Costa, ele já é a figura carimbada, ele não me larga de jeito nenhum, né, compadre? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Ah, o pessoal aqui está acordado. Lá no Café com Brô, tem que falar um boa tarde, um bom dia, bem alto, que o pessoal ainda fica meio dormindo. Não, rapaz, que de madrugada, rapaz. Aqui está tranquilo. Está cãibro no bicho. Serginho, de coração, meus parabéns. Obrigado, obrigado. E que você consiga o sucesso que você tem feito até hoje. Mais um. Muito prazer, seu moço, em lhe conhecer, Da minha história um pedacinho, vim aqui pra contar Se a emoção, de repente, a minha voz embargar Eu peço pro senhor me desculpar Falo do dia que eu tive que deixar Minha casinha branca onde eu gostava de morar Foi dureza, seu moço Eu ter que abandonar Toda a minha história de vida Da vida que eu vivia lá Lá era bonito de ver A primavera chegar Tico, tico, saracura Juriti, sabiá Lá na copada do arvoredo A passarada se aninhar Era lá No meu cantinho onde nasci No chão que me viu crescer Andar descalço e correr Esse era o meu prazer A natureza, seu moço Mas quanta judiação sofrida Faça vigorar uma lei que certamente haverá Por aí engavetada que proteja o planeta Que pede socorro Há quanto tempo Aí dentro dessa gaveta Oh meu Deus do céu Eu estava... Lando, que coisa Aqui Lando de Costa Ele tem uma sensibilidade para escrever muito grande Tem um CD Depois ele vai cantar com o Guto, né? Vai cantar com o Guto? Vamos chamar o Guto? Não, veja Com o Guto Betolino para cantar com ele Cadê o Guto Betolino? Vem cá, Guto Vamos fazer uma dupla de dois aqui Vocês improvisaram, mas é menos assim, né? Encontraram ele no camarim Gente, depois Vocês estão convidados A gente vai tomar um café muito gostoso Que o Tatá do Bramil fez As meninas do Bramil Obrigado pelo carinho de vocês Pelo amor de vocês Depois se vocês quiserem conhecer o camarim Querem conhecer os estúdios Onde a Tati faz Saúde e Beleza Onde as meninas fazem aquele programa lindo Musical Quiserem conhecer o meu cenário Do Pia na Roça também Vocês vão ficar bastante à vontade Para vocês conhecerem a televisão Que isso aqui foi feito para vocês mesmo Cadê o Guto, compadre? Cadê o microfone? Ô, compadre Opa, boa tarde, boa tarde Guto dos Betolinos Tudo bom, cara? Amigo, querido Aqui o Márcio Pinel está assistindo lá lá? Está assistindo, cara Márcio Pinel está assistindo Lá no Jardim Lândia Está a galera Marisete lá, dona Clonice Todo mundo lá ligado Aqui vocês encontraram Vocês estão no camarim Resolveram alguma coisa ali? Rapaz, que honra, cara Cantar com ele Estou muito feliz da vida, né? Eita, senhor Você fica até com vergonha Trouxe até o óculos Para o senhor me emocionar aqui Eu já vi as folhas escondidas, né? Não, você é meu professor E hoje cantar com ele, né? Para mim, né? Então, tampa vocês dois Que nós vamos assistir aqui Tá jóia Fica à vontade É a casa de vocês Deixa comigo Vamos lá, Nando Amigo, arrasta uma cadeira Chega mais para perto E fale o que quiser Fale o que tiver Vontade de amor De saudade Fale de mulher Na minha vida existe uma Que é a coisa mais linda Que eu já conheci Não sei se ainda assim tão jovem Você tem história Pra contar pra mim Aí é que você se engana Quando a gente ama O coração se aquece Por amor se faz de tudo E se faz muito mais Quando a mulher merece E só pode ser assim, né, patrão? Não tem outro jeito Amigo, eu penso tanto nela Mas ela também vive pensando em mim O sol da minha vida é ela Eu não pensei que alguém pudesse amar assim Amigo, eu também tenho história Eu tenho alguém que um dia entrou no meu caminho Suave como a flor do campo Ela me deu amor Ela me deu carinho Assim é a mulher que eu amo Minha doce amada Amiga e companheira Pois cuide dela muito bem Porque o grande amor É para a vida inteira Se a conversa é boa O tempo logo passa Quando se ama A gente não disfarça E sempre fala Da mulher amada E a prosa tem mais graça E nessa conversa Vai passando a hora Se alguém espera A gente não demora E o coração no peito Bate forte A gente vai embora Amigo, arrasta o meu caminho Irá chegar mais pra perto E fale o que quiser Fale o que tiver vontade De amor De saudade Fale de mulher Eu só falei Da minha amada Que é tudo pra mim Que é o sol da minha vida E eu falei Do meu amor A flor que faz A minha estrada Mais florida Amigo, a gente A gente não se engana Quando a gente ama O coração se aquece E por amor Se faz de tudo E se faz muito mais Quando a mulher merece Se a conversa é boa O tempo logo passa Quando se ama A gente não disfarça E sempre fala Da mulher amada E a prosa tem mais graça E nessa conversa Vai passando a hora Se alguém espera A gente não demora E o coração no peito Bate forte A gente vai embora É isso aí, Serginho Obrigado a você, cara A Cissa tá Com a garganta meia Mas em breve ela tá aí também Se Deus quiser Fazer uma música aí pronta Aí também, rapaz Se Deus quiser vai dar tudo certo Se Deus quiser Nós todos vocês sabem Que você não vai me abandonar De jeito nenhum, né? Tamo junto, cara Um abraço, Guto Vamos tomar um cafezinho gostoso Daqui a pouquinho Com o Bramil Obrigado aí, mais uma vez Valeu, gente Valeu Gente, daqui a pouquinho Tem um cafezinho muito gostoso ali O Bramil e o Enzo Tão doido pra lambir Uma rosquinha, né? Ah, tá bom Gente, intervalo pequenininho E a gente volta no próximo bloco Um projeto que a casa teve Eles me botam no fogo Eu fui feliz, né? Eu já tenho o pé na roça O programa Por Aí Foi um programa muito legal Que vai fazer parte agora Do nosso programa Então vocês vão assistir Uma matéria E vocês vão ficar encantados Com a matéria que eu fiz Que a gente sai assim Pra externa assim Quando não é a equipe Sai o Lúcio assim, por exemplo Vamos caçar matéria Aí a gente sai por aí e fora E nós fizemos uma matéria Com a senhora tão doce E vocês vão se apaixonar Porque ela é muito engraçada E terminou de uma forma assim Muito bonita De muito amor no coração mesmo Vocês vão adorar Um intervalo pequenininho E eu volto já já E eu volto 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 já